Oi gente, tudo bem com vocês? Estou aqui no canal pra poder trazer mais um passo a passo e hoje eu vou trazer pra vocês uma mandalinha feita do zero, tá bom? E aí eu vou fazer uma mandala pequena, tá? Será em média aí uns 10cm de diâmetro. Eu vou fazer essa mandala num papel cartão pra que você também tenha o costume de fazer os seus treinos no papel cartão pra depois aí passar para a peça de MDF, tá? Eu vou te mostrar aqui o papel, esse papel aqui, tá vendo só? Eu estava usando o papel color set pra fazer treinos, né, pra poder trazer vídeos aqui pra vocês, mas aí eu voltei para o papel cartão porque o papel cartão ele é mais durinho, tá bom? E aí acabou ficando melhor no resultado final, porque o color set ele acaba enrugando um pouquinho. Então o papel cartão ele fica durinho, ele não passa pra cá, então eu agora estou indicando o papel cartão pra poder fazer treinos, tá? E aí pra fazer a mandala, eu vou trazer pra vocês esses tons aqui, ó. Será o Verde Country 822 da Acrylex, da Natural Colors e o Jade 73 da linha Top Dayar Acrylica, tá bom? Vou mostrar mais pertinho no vídeo pra vocês. E também o dourado, que não é dourado o nome, é ouro velho da Metal Colors, também da Acrylex, tá bom? Então vamos lá para o vídeo. Então vamos lá, já estou com o meu papel aqui, já fiz aqui uma marcação com o meu lápis, tá bom? Onde eu vou iniciar a mandala, tá? E aí agora o próximo passo é pegar uma régua e eu vou traçar, fazer um risco pra gente poder achar o centro novamente quando for feito aqui o primeiro pontinho, tá? Então eu vou fazer aqui uns três centímetros pra cada lado. Vou virar o papel. Eu gosto de usar régua transparente, pra quem já acompanha os vídeos, porque eu consigo deixar, ó, a linha certinha aqui com a linha da régua. Então eu sei que tá bem retinho, tá? Vou vir aqui, vou traçar mais uns três centímetros pra cada lado, pode ser dois também, não precisa ser muito grande não, tá bom? Aí a gente fez aqui um sinalzinho demais, tá vendo? E aí eu vou iniciar, vou fazer o meu primeiro pontinho, deixa eu mostrar mais de perto a tinta, tá? Ó, é essa daqui, tá vendo? O Vertical 13822 da Natural Colors, da Acrylex, e o Jade da Top da Yara. E também a Metal Colors, também da Acrylex, ouro velho, 548, tá? Vou fazer o meu primeiro pontinho, vou pegar o meu godê, sempre utilizo o godê, não utilizo a tampa da tinta pra poder molhar o meu pinta-bolinha, porque fica muito bagunçada a tampa, ela fica suja, seca a sua tinta mais rápido, então eu não indico. E eu esqueci de mostrar o pinta-bolinha. Eu vou utilizar, ó, o pinta-bolinhas da Condor. E também vou utilizar boleadores grandes pra fazer pontinhos maiores, no caso, eu utilizo esse daqui de metal. E também vou utilizar palito de laranjeira, pra poder fazer os pontinhos bem pequenininhos, tá? Agora, vamos lá. Vou fazer o meu primeiro ponto, não sei o que eu vou fazer, eu vou fazer aqui na hora com vocês, tá? Não planejei nada. Eu vou começar fazendo o primeiro ponto com o dourado, tá bom? Eu tô com um dourado aqui, mas ele, ó, tá seco, tá vendo? Então, eu sempre tiro pra não misturar a tinta que tá muito acumulada no meu godê e coloco uma tinta nova, tá? Então, eu removo o máximo que der, faço isso com todos, tá? E removi, agora sim. Eu vou pegar o meu couro velho, vou colocar aqui um pouquinho. E vou fazer o meu primeiro ponto. Vou fazer o primeiro ponto com a ponta de número oito do meu pinta-bolinha. Então, vou pegar aqui. E vou fazer um pontinho bem em cima, uma bolinha bem em cima da minha marcação com o lápis. Tá vendo só que tem um sinal de mais que ficou ainda aparecendo? Por quê? Depois que esse dourado secar, eu vou fazer, eu vou localizar o centro de novo. Então, eu ligo uma linha com a outra, pra mim conseguir achar o centro exatamente. Exatamente. Por quê? Quando a gente faz essa primeira bolinha, pode ser que ela fique um pouquinho mais pra lá, um pouquinho mais pra cá. Então, pra gente não correr o risco da mandala não terminar simétrica, isso quando, né, tem uma delimitação ali do MDF, aí a gente garante que isso não vai ocorrer, tá bom? E aqui, como eu vou fazer no papel, isso não faria tanta diferença. Mas eu quero mostrar pra você como se você fosse já fazer uma mandala no MDF mesmo, tá? Eu vou limpar a ponta do meu pentebolinho, eu sempre tiro o excesso de tinta pra não secar. E agora, eu vou pegar a minha lapiseira e vou marcar um pontinho em cima, um pontinho embaixo, do lado, do outro, e agora entre um e outro. Agora, eu vou continuar com o meu dourado, vou pegar meu palito de laranjeira, e vou fazer esses pontinhos em volta, mas eu vou fazer o mais próximo que eu conseguir desse pontinho central, tá? Então, eu faço bem próximo, tá vendo? Sem encostar. Em cima, embaixo, do lado, do outro. Agora, de novo. De um lado, do outro, fazendo entre um pontinho e outro. E mantendo o tamanho dessas bolinhas, tá? Agora, como ainda tem o espaço, eu vou fazer de novo, tá? Agora, eu vou fazer, ó, entre um pontinho e outro. Quando você faz o início de uma mandala com os pontinhos, assim, bem pequenininhos, traz bastante delicadeza pra sua peça, tá? Agora, eu só fiz aí, agora, vamos ver. Vou vir com o meu verde. E aí, eu vou agora fazer entre um pontinho e outro. O início das mandalas, eles parecem sempre iguais, mas o resultado final não fica igual, tá? Pode ser que você comece aí várias mandalas com esse mesmo processo. Eu mesmo começo com esse mesmo processo, só que avança um pouquinho, já fica completamente diferente de outras peças, tá? Porque isso que é legal, é a gente sempre ir diversificando, pra que a gente não fique fazendo peças iguais, tá? Fiz, tá vendo, ó, entre um pontinho e outro. Eu vou aproximar um pouco mais a câmera. Olha só, entre um pontinho e outro, tá? Aqui, ó, dá pra perceber que ele ficou muito juntinho aqui, porque esse daqui, eu fiz muito pra lá, tá? O certo é remover e refazer. Como eu tô no papel, vai ficar marcado, tá? Porque eu vou passar o preto, e o preto não é o mesmo tom do meu papel. Então, vai ficar marcadinho, só que eu vou remover, porque eu tenho mesmo esse costume de não deixar errado. Se tiver alguma coisa errada, eu tiro e faço de novo. Pra ficar um trabalho o mais perfeito possível no resultado final, tá? 100% não tem como, porque a gente tá fazendo um trabalho manual. Mas o que a gente puder fazer pra que esse trabalho fique o mais impecável possível, a gente faz, tá? Pode dar um pouquinho de preguiça, pode achar que é bobagem, mas quando você começa a pegar esse costume, você vai perceber o quanto isso é importante, tá? Então, fiz aqui um ajuste, né? E eu vou continuar com o meu verde, com a mesma ponta do meu palito de laranjeira. E vou, ó, pegar um pouquinho mais de tinta pra fazer aí o pontinho um pouquinho maior, tá? De crescer. Respira, não prenda a respiração. Então, se você tá vendo esse vídeo pela primeira vez, você sempre vai ver eu pedindo pra respirar, porque a gente tende a prender a respiração pra não errar. Só que isso nos causa mal, né? Faz mal. Porque é muito importante respirar e ter a respiração consciente, tá? Não a respiração que é automática, que você nem repara que você tá expirando, ou você não repara que você prendeu a respiração pra não errar, tá? É a respiração consciente. Aí você mantém o foco e você mantém presença aqui no que você tá fazendo agora, tá? Eu vou vir com o meu Jade. Olha só como é diferente a consistência das tintas. Tá vendo, ó? A Acrylex, a Natural Colors, ela tem, ó, uma consistência mais líquida, tá vendo? E a tinta, já a da Top Dayar, essa acrílica, ela é mais consistente, tá bom? Mais consistente. Mas, eu ainda prefiro a da Natural Colors, porque o ponto final dela fica impecável, tá? E o da Jade, ele fica com umas pequenas bolinhas. Então, eu evito um pouco de usar em pontos muito grandes. Mas, dependendo do trabalho, eu até utilizo. Eu tento remover o máximo que eu consigo dessas bolinhas, porque ficam parecendo crateras. Ficar feio, não fica. Ficaria, digamos, que até um detalhe no trabalho. Mas, pode ter pessoas aí que não gostem, não gostam, né? E aí, eu já aviso, porque vai ficar diferente, tá? Não vai ficar aquela bolinha bem lisinha, que nem fica da Natural Colors. Agora, eu vou vir ainda com o meu pinta-bolinha. Vou utilizar a ponta de número 1. Deixa eu remover aqui a tinta acumulada. Quando acumula... Deixa eu até tirar a mandarinha daqui, pra poder mostrar pra você. Quando acumula, eu pego uma espatulazinha e removo, assim, a tinta da minha ponta. Pra não ficar alterando o tamanho, tá? Porque, às vezes, eu esqueci de limpar o pinta-bolinha e fico com tinta acumulada, tá vendo? Eu sempre faço essa remoção antes de começar. Vou pegar, então, o ponto de número 1. Vou vir com o meu Jade. A cor dele é lindíssima. As cores dessa linha da Top Dayara são cores muito lindas mesmo. Pena que não fica aquele ponto lisinho, sem biquinho, sem maca. Aí, nossa, com certeza, ela ia ser a minha preferida, no caso dos tons dela. São uns tons muito lindos. Molhei, eu pinto a bolinha na tinta errada. Então, eu continuo aqui, ó, fazendo entre um pontinho e outro. A gente utiliza muito esse entre um pontinho e outro no pontilismo, tá bom? Porque aqui, no meu caso, você vai perceber que eu não uso linha guia. Eu não faço bastante linhas antes de começar uma mandala. Não, eu faço conforme eu vou precisando, tá? Então, como a gente não tem as linhas guias, que eu não posso ensinar algo pra vocês que eu não utilizo. Então, como eu não utilizo linha guia, eu não vou trazer mandalas com linhas guias, tá? É que elas me atrapalham. Elas mais me atrapalham do que me ajudam. Então, eu utilizo muito disso, de entre um pontinho e outro, pra poder me certificar de que a mandala lá vai ficar simétrica, tá? E que eu vou deixar a mandala bem alinhada. Mesmo sem as linhas. Eu só faço linha mesmo quando eu preciso. Quando eu vou fazer algum movimento redondinho que precisa ficar perfeito, aí eu utilizo o compasso, faço a minha linha, e aí sim eu utilizo, tá? Vou continuar aqui, ainda com a minha ponta de número um. Se você não tem ainda o pinta-bolinha, você pode utilizar outros materiais aí pra poder fazer suas bolinhas. Pode usar o lado contrário de um pincel. Eu tenho um vídeo no canal que eu mostro outras possibilidades aí pra você fazer seus pontinhos com coisas que você pode ter em casa, tá? Então, se você ainda não viu e se você não tem, né, ainda os materiais próprios pra fazer o pontinho, do pontilismo, você pode ir se adaptando até você ter aí o seu kit, tá? Então, vou continuar aqui, ó, mais. Eu vou virando, porque assim eu não erro, tá? Se eu ficar fazendo assim, uma que eu vou tampar o vídeo, que minha mão vai entrar na frente, e outra que eu sempre trabalho desse lado, tá? Vou colocar mais um pouquinho aqui. Percebe que eu sempre molho a ponta do meu pinta-bolinha pra fazer um pontinho novo, tá? Sempre molho, pra poder manter aí o tamanho das bolinhas, tá? Pra não ficar uma bolinha menor que a outra, ou uma bolinha maior que a outra, eu sempre vou fazendo isso. E percebe, você quando for fazer, tenta chegar o mais próximo possível, tá bom? Sem grudar. Grudou, remove e faz de novo. Pode ser que corra esse risco de grudar, tá bom? O que acontece? Principalmente com a tinta da Naturcolors, porque como ela é mais líquida, o pontinho, ele expande mais. Então, ele tende a grudar com outros pontinhos. Por isso, tem que prestar bastante atenção, pra não acontecer isso. Mas, acontecer, que acontece. Comigo, acontece todo dia, tá? É normal. Você remove e faz de novo. Pode ser que aqui vá acontecer em algum momento. Que é muito comum mesmo. Eu vou continuar com o meu Jade. Vou vir com a minha ponta de número dois. E vou, ó, fazer um pontinho um pouquinho maior. Esse aqui é o princípio do movimento molécula, tá? Mas, a gente não vai fazer um movimento molécula. A gente não vai ficar nesse mesmo processo até acabar, tá? Que a gente formaria um movimento molécula. É só o início dele, tá? Porque um movimento que a gente faz, a gente pode fazer vários outros a partir dele, tá? É muito amplo, muito amplo mesmo. Por isso que, toda vez que eu ensino um movimento pra vocês, a partir daquele movimento, vocês podem criar os seus. Criar outros movimentos. Né? Porque vai dar uma ideia. Agora, pra mudar um pouquinho de cor, eu vou vir com o dourado, porque eu vou trazer o dourado lá do centro e vou trabalhar com ele aqui, tá? Então, eu já vou aumentar o tamanho da bolinha. Vou usar o número seis e vou vir com o meu dourado. Pra ele não ficar isolado lá no centro da mandala. Tchau. Tchau. Amém. O dourado, as tintas metalizadas, elas têm uma consistência diferente, tá bom? Então, é bom você treinar bastante também com essa tinta, se você ainda não tem o costume, porque ela puxa um pouquinho e ela é muito fácil de borrar também, tá? Ela é mais elástica. Isso aqui não ficou muito redondo, eu vou fazer um ajuste aqui. Eu vou vir ainda com o meu dourado, e aí eu vou fazer um pontinho bem pequenininho aqui, ó. Traz uma delicadeza, tá bem bom. Bem sutil. Música Agora eu vou vir com o meu verde. Vou mexer um pouquinho a tinta aqui, pra misturar, pra ela ficar bem líquida de novo. E agora eu vou vir com a pontinha um pouquinho maior, vou vir com sete. E aí eu faço aqui, continuo, entro, continuo outro. Música Bom, vou limpar a ponta do meu pinta bolinha, que já acumulou tinta, então isso é bem importante fazer também, pra não ficar com tinta acumulada e alterar aí o formato do seu pontinho, tá bom? Aqui já tava começando a alterar. Aí eu limpei, continuo. Continuo, pro meu pontinho ficar bem redondinho de novo. Música Respira, não tem pressa. Sempre que você precisar, você pausa o vídeo. Se você estiver fazendo juntinho comigo, pausa, continua. Não tem pressa nenhuma. Música E aqui agora, eu vou pegar o meu palito de laranjeira. Música Eu vou fazer um pontinho grandinho aqui, ó, com a mesma cor. Música Tentar não encostar. Música E repare que até agora não foi utilizado o compasso, tá? Pode ser que tenha uma mandalinha pequenininha, quando é pequenininha assim, que você nem chega a usar o compasso. Música Né? Mas aí, se é uma mandala maior, aí tem um momento que realmente você precisa utilizar, pra você poder avançar e fazer outros movimentos diferentes, tá? Música Eu fiz aqui no último, tem alguns que ficaram menores, aí eu vou ajustando. Música Para que eles fiquem do mesmo tamanho. Música E agora, eu vou pegar aqui, com a minha pontinha, e vou circular esse daqui, ó. Música 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 Vendo com a pontinha do palito de laranjeira, ó, circulei, ó. Música Música Bem delicada. Aqui, como ficou um espacinho muito pequenininho, eu vou fazer pra um lado apenas, tá? Mas daria pra você vir fazendo do outro lado também, tá? Sobrepondo um pontinho. Música Eu faço o primeiro e venho até acabar a tinta da minha ponta. Por isso que ela fica bem pequenininha no final. Música 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 Agora, eu vou voltar com o minjade. Música Vou vir com o meu número oito e vou fazer a fileira seguinte, ainda sem o compasso. Música Se for, né? Utilizar o compasso. Música Aí, ó, faço de novo, entre um pontinho e outro, ó, não encostando nesse pontilhado que a gente fez agora. Música Sempre molha o seu pinta-bolinha toda vez que for fazer uma bolinha nova. Música Música Limpei a minha ponta, vou pegar um pouquinho mais de tinta. Música Eu vou colocando de pouquinho em pouquinho pra não ter desperdício, tá? Música Você vê só, deixa eu ver se tá saindo no vídeo, que ela forma um biquinho, essa daqui, ó, dá pra você ver bem a diferença da tinta da Natur Colors com a da Top da Yara, ó. A consistência da tinta, tá vendo só, ó, como é diferente. E olha a Metal Colors também, vou até tentar o pouco da luz que dá pra ver melhor. Tá vendo a Metal Colors também? Forma, ó, só que quando ela seca, ela fica bem lisinha. E olha só, e a Top da Yara forma esse biquinho. Agora eu vou fazer aqui os últimos dois pontinhos. E agora, pra finalizar essa mandalinha, eu vou vir aí com mais uma fileirinha. Eu vou fazer ela grande, porque eu quero mostrar pra você, depois de seca, como que fica a consistência aí desse pontinho com Jade, tá bom? Por isso que eu vou fazer uma bolinha um pouco maior com ele, tá? Eu vou pegar aqui, ó, o meu boleador de metal e vou fazer uma bolinha grande. Então, quando você fizer... É claro que você não precisa usar os mesmos tons que eu tô utilizando aqui, né? Você pode reproduzir essa mandala com outros tons, obviamente, né? Mas, se você optar por fazer com os mesmos tons, com a mesma marca, saiba que essa bolinha grande aqui, você pode ou fazer e correr o risco de ficar com as craterinhas, que eu vou te mostrar no final. Ou se não, ao invés de você fazer com Jade, essa bolinha maior, faz com o Verde Country, tá bom? Aí, você não vai correr esse risco. Ele vai continuar com os mesmos tons. Eu vou sempre aqui, ó, molhando e ajustando o tamanho da minha bolinha. Pra gente poder finalizar essa mandalinha, tá? Uma mandalinha pequena. Até mesmo porque não tem como fazer mandala muito grande, porque senão o vídeo, ele ficaria extremamente longo, né? Aqui já tem alguns movimentos aí que são bem demorados, que eu já trago pra vocês aí vídeo com mais de uma hora, porque são movimentos bem demorados mesmo. Aí, a gente faz um equilíbrio aí entre uns vídeos mais curtos, uns vídeos mais longos, tá bom? Pra vocês consumirem esse conteúdo, tá? Agora, antes de não tá pronto ainda, eu vou fazer o pavão, tá? Pra finalizar, o famoso pavão. Eu não vou afastar a câmera pra continuar bem pertinho assim, tá bom? Então, a mandalinha vai ficar um pouquinho cortadinha aí no vídeo, mas não tem problema. Bem pouquinho, ó. Então, pra poder fazer o pavão, repara, até agora eu não utilizei com passo. Não vou utilizar nessa mandala, pelo que eu percebi, tá? Então, ó, eu vou pegar aqui e vou fazer um risco em cima, tá? Pra poder guiar no meu pavão. Então, eu sempre faço esse risco pra fazer as bolinhas em cima, pra poder fazer aí o pavão, tá? Tem gente que chama de coroinha também. Estou vendo muita gente chamar de coroinha, fica a critério. Eu prefiro chamar de pavão, porque realmente lembra muito a pena de um pavão. Então, eu vou fazendo assim, pra garantir que eu fico bem reto, tá? Perfeito. Agora, eu vou vir com o meu verde. Vou fazer um pouquinho aqui, mas eu vou colocar um pouquinho, mas só pra misturar, tá? Vou misturar aqui. Esse verde aqui, o caldo, gente, ele é mais claro do que tá mostrando no vídeo. No vídeo, ele tá bem escuro, mas ele é bem clarinho, tá? Quando você for comprar, não se assuste, porque tá distorcendo bastante a cor dele, viu? Ele é bem mais claro do que tá aparecendo aí. É, vamos lá. Vou pegar aqui o meu quinta bolinha de número um, e vou fazer aqui o meu pontinho. E vou fazer em todos, tá? Eu primeiro faço uma etapa completa, pra depois fazer outras. E aí, você pode ver o que fica melhor pra você. Se você já quer fazer logo um pavão inteirinho, vai depois seguir pra pros próximos, tá? Que for mais confortável. E aí, você pode ver o que fica melhor pra você. E agora, eu vou finalizar o pavão com o dourado, tá? Então, eu já vou fazer a minha bolinha dourada. Com a ponta de número um, e vou fazer aqui. Pra gente trazer esse dourado, tá? Com a ponta de número um, e vou fazer aqui. E respira. Faz com calma. Agora, eu vou vir com o meu verde. Vou continuar com a minha ponta de número um. Eu vou molhar a pontinha, fazer um pontinho do lado e descer até lá embaixo. Deixando a mão leve, pra que os pontinhos fiquem bem fininhos. Não é só? Eu vou fazer um lado primeiro. Depois, viro no outro lado. E assim, eu vou fazer aqui. Amém. Fiz o primeiro e desci. Vamos ajustar aqui, que ficou pequeno. Fiz o primeiro e desci. Já vou limpar a ponta, a última lá. Fica um espacinho bem pequenininho, vai ficar um pavão bem junto mesmo. Eu nem poderia fazer mais de dois aqui, né? Vou fazer aqui mais de dois, senão não iria caber aqui do lado, tá? Agora, eu vou vir fazendo o outro lado. Então, eu vou vir fazendo o outro lado. Então, eu vou vir fazendo o outro lado. Então, eu vou vir fazendo o outro lado. Fazer a cabana desse lado pra gente ir com dourado, tá? Faz com bastante calma, sem pressa. Tomando cuidado pra não grudar uma bolinha na outra. Com a mesma ponta de número um, tá? E aí, eu vou vir fazendo o outro lado. E aí, eu vou vir fazendo o outro lado. E aí, eu vou vir fazendo o outro lado. Esse de girapapé, deixa eu ajustar aqui, fica bem visível pra vocês, né? Vamos lá. Agora eu vou vir fazendo do outro lado, tá? Vou colocar um pouquinho mais de tinta aqui pra não poder. Só um pouquinho. Então, vamos lá. Vai limpando a ponta do pinta-bolinha pra não acumular tinta. Pra ver que no final não fique pontinhos grossos, tá? 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 Tá aqui nossa mandalinha concluída. Tá vendo só como ficou bem simétrica, mesmo a gente não ter utilizado aí o compasso. Tá? Então, treina pra você também não utilizar o compasso. Mas, se sentir necessidade de, em algum momento, você utilizar o compasso, não tem problema nenhum, tá? Utilize o compasso. Tá? E aí, se você precisar localizar o centro de novo... Deixa eu ver se já tá seco. Não tá muito seco. Mas, aqui, você traça, você risca aqui, ó. Com o seu... Com uma pontinha, você liga as duas pontas aqui, ó. E aí, você vai ter o pontinho de novo pra você poder colocar o seu compasso, tá bom? Aí, você utiliza no final de tudo, quando você finalizou a mandala, você vem com a mesma ponta que você usou lá no início, com a mesma tinta, se for o caso, e... Tampa. Vai ficar tampadinho o buraquinho lá do compasso, tá bom? Olha só, pessoal. Deixei secar bem aqui a mandalinha. Ela tinha que secar, né, pra mim poder mostrar pra vocês. E olha só. Tá vendo só? Ficam umas craterinhas, ó. Eu chamo de cratera, parece a lua. Em algumas cores, tá vendo só? E esse foi o nosso passo a passo de hoje. Eu espero do fundo do meu coração que você tenha gostado aí de fazer mais uma mandalinha feita do zero. Eu pretendo, sim, trazer mais vídeos assim. Então, deixe aqui nos comentários se você quer ver mais vídeos assim, de mandalinhas feitas, passo a passo, do zero, tá? Mesmo que sejam pequenas, porque elas são o início para uma grande mandala, tá? E eu vou mostrar aqui pra você como que ficou o resultado, olha só. Olha só como que ela ficou. É uma combinação de cor muito linda, tá vendo? Vale a pena deixar essas bolinhas quando é pontinho menor. Eu acredito que não tenha problema nenhum, tá? Mas, como eu disse, você pode utilizar outros tons, tá? Não é obrigatório aí você utilizar os mesmos tons que tá sendo feito aqui. Claro que não. Você pode, com certeza, usar os tons da sua preferência, tá? A ideia mesmo é mostrar o passo a passo dos movimentos para que você coloque em prática aí na sua casa, tá? E se você ainda não me segue no Instagram, é o arrobalinegonzaga11. Lá eu posto diariamente fotos e vídeos das encomendas que eu faço com as mandalas. E eu também posto informações sobre o curso online, né? Que é uma novidade aí e que já já terá a segunda turma caso você queira fazer parte. E eu agradeço muito por você estar comigo aqui hoje. Um beijo. Um beijo.